Uma última dança, 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 uma última dança! Eu sei que não fui a primeira com quem você já terminou Fácil pra você, mas eu não posso escolher Eu sei que é bobagem minha achar que você vai voltar Não sei o que fazer, é impossível te esquecer Meu coração entrego a você Eu não consigo aceitar que você não vai voltar Que tudo acabou Eu não vivo sem seu amor Eu não vivo sem seu amor Eu não vivo sem seu amor Eu faço força pra esquecê-lo Meu coração diz pra esperar Não quero entender Que não há onde me esconder Meu coração entrego a você Pra mim Pra mim Pra mim Não vai terminar Eu não posso acreditar Que tudo acabou Eu não vivo sem seu amor 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 Um bom...